que é a análise harmônica e a escrita da música da tapene da lana fabian não é só o bemol a levada a um que levada a um dividido em quatro partes quatro mais introdução que é a mesma coisa 5 no caso que está escrito a parte de voz mesmo a mesma coisa introdução uma vez só então rítmica é tá 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 isso pra mim bemol que é o grau 6 e só o bemol depois o grau 3 grau 2 de mesmo tom a rítmica igual pois se bemol fecha então os graus usados 6 3 2 3 e volta parte 1 parte 2 parte 3 a parte 4 vai até aqui e cai para o fácil ternido preparando para um si bemol para a ação no caso aqui seria um si e si bemol com a do tom e no caso si bemol seria o 5 daqui isso tudo em mínima e também interlúdio será mesmo esquema da base aqui né mas em arpejos quatro arpejos tô mudando ao último tempo vai ser visto na parte prática pois se bemol só mudando no último tempo também pois me bemol um tempo em cima tudo em cima semicocheia lá bemol lá bemol menor também semicocheia depois um tempo e aqui rolando a última perninha da semicocheia para mínima então rítmica tá tá 4 4 vezes tá 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 de novo a mesma coisa aqui aqui igual também aqui seria tá 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 te mostrando na prática é mais fácil então para o mônico usado que é só bemol e são os graus usados o próximo modal de fácil ternido em cima de si né para dar uma atenção não seria nem preparação do 5 né 5 se fosse o fa né mas que não vamos dar uma atenção pois o senhor ali o aí vem o 5 do preparando para o si bemol aí depois do mim bemol seriam se bemol 7 verticalizando aqui seriam 5 7 do mim bemol 7 mais uma parte escrita da música tá penda lá na fábio no vídeo assim a prática